Tartol TVC agora desta segunda-feira e eu já vou direto para as ruas de Três Lagos porque o repórter policial sempre está atento às informações e dessa vez, infelizmente, violência doméstica no bairro Interlagos. Bom dia, Henrique Neto. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia aos nossos amigos que nos acompanham. Pois é, meu amigo. A violência não para e em Três Lagos não foi diferente neste final de semana. A coisa desandou. Um casal saiu no sábado para tomar umas e outras, bebericar e coisa e tal. Ali, moradores do bairro Interlagos foram até um bar ali na frente do Miller. De repente, lá pelo meio da bebedeira, o casal se desentendeu. E aí, então, o rapaz simplesmente foi embora e deixou a esposa para trás, ou a companheira para trás. Ela teve que ir a pé para casa, chegou lá, discutiram, desentenderam e o pau torou. O rapaz bateu a cabeça da mulher no chão e aí, já sabe, né? Violência doméstica. Violência doméstica. A polícia foi chamada, o rapaz foi preso em flagrante e veio parar aqui, ó. Tá aqui. Tá guardado aqui na DEPAC, aqui, no prédio aqui. Então, e a mulher registrou o boletim de ocorrência, disse que em outras vezes ele já tinha batido nela. E aí, só restou a autoridade policial fazer aqui o flagrante e deixar o rapaz descansar aí. A esta hora tá aí, ouvindo aqui a programação do Grupo RSN através das emissoras de rádio. Mas, infelizmente, ele virou notícia. Tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Violência não leva nada. Não é, Israel? Volto contigo aí nos estúdios.